Deus sabe que você tem passado por várias provações. Olha o que Deus manda te entregar. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outra tradução, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tua fé é testada nas provações. Você sabia que todas as coisas cooperam para o teu bem? Missionária, mas eu estou passando pelo desemprego. Como vai cooperar para o meu bem? Coopera para o teu crescimento. Muitas das vezes você fica pensando, se a porta fechar, eu não vou ser abençoado. Você acha que Deus só te abençoa de porta aberta? Deus tem poder para te abençoar e de porta fechada. E muitas das vezes Ele prefere te abençoar de porta fechada para você saber que Ele é Deus e que Ele age no impossível. E a nossa fé vai ser testada nas provações. Dessa forma nós temos que seguir em frente, olhando para Jesus e dizendo a luta vem, mas eu estou com Cristo. A luta vem, mas o Senhor me fortalece. A luta vem, mas alguma coisa Deus quer me ensinar nessa tempestade. Aquieta teu coração. Deserto nem sempre é para a morte. É porque teu crescimento, é crescimento que Deus quer de você. Receba esta palavra. Em nome de Jesus para a tua vida. Eu quero orar por você. Peça para o Senhor que você precisa dele agora. Porque Ele vai te ouvir. Pai querido, Pai de amor, eu estou junto com esta pessoa, ligando a minha fé agora. Vai colocando as tuas mãos. Tu sabe o que essa pessoa está pedindo agora, Senhor. Vai colocando as tuas mãos. Até porque tu sabe o que ela precisa. Mas ela está abrindo a boca dela agora, Senhor. E colocando diante de ti as ansiedades dela, Senhor. Coopera, Senhor, para o crescimento dela. Diante desta luta que ela está dizendo. Por que estou enfrentando? Senhor, ajude ela a passar por essa aprovação. Crendo que lá na frente, hoje ela não entende nada. Mas lá na frente ela vai compreender. Não fosse a mão de Deus. Permitida errado hoje. Lá na frente não daria certo. Em nome de Jesus, acata os nossos pedidos agora, Senhor. Pelo teu poder eu oro. Eu agradeço a ti. Vai nos comentários e diga, Deus falou comigo. Dê o seu like. E se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Então você não pode sair de casa. Sem antes ouvir o recado do Senhor. Para a tua vida. Receba em nome de Jesus.